O sapo lá no brejo faz croc-croc Não dá vontade de fazer croc-croc? O pato na lagoa faz papá Pica-pau faz o tronco toque, toque Bem te vi Isso, já viu tudo por aí Só com o ensaio, agora de novo O sapo lá no brejo faz croc-croc O pato na lagoa faz papá Pica-pau faz o tronco toque, toque Bem te vi Já viu tudo por aí